Conheces como pessoa a relação com Portugal? Há uma relação próxima, há uma relação... Porque antigamente as fronteiras estavam fechadas, não é? Então há pouco falavas da questão da troca, do contrabando... Os teus pais contavam-te, aos teus avós, alguma história de contrabando? Claro, este polo é o que menos contrabando é o tipo de comunicação com Portugal. O que mais antigo é Valverde do Fresno, que é feito um povo que há vivido o contrabando, como Azeite. Então, a comunicação com Portugal, nós, até que não abriamos as fronteiras, não conheci, que é o mais cercano a nós, o Penamaco. Não o conheciamos. E me pari, quando eu viva as romirias de Portugal, que viva muita gente de España, a comprar cuchelhos, que ali não havia, que ainda existia, claro, havia fronteiras. Mas tinha um horário, já se tinha entrado em Portugal. Mas te falava as fronteiras, tinha que ir para cá. Então, não havia uma comunicação com Portugal, como pode ser com os vidiños castellanos, ou os seus povos de alrededor. E Portugal é um pobo de alrededor, que está aí, é uma fronteira com o pobo de alrededor. Agora mais, nosos jovens, por que não havia discoteca de Castelo Branco, havia de conhecer os famosos povos de Monsanto e tal. Então, já muita gente aqui tem novia em Portugal. Antes para ter novia em Portugal, pois era imposible. Porque os saltamos da fronteira, e se ficaramos... Então, não hai uma comunicação. Agora hai mais comunicação com os portugueses. Que vas a Lisboa em 3 horas e meia, mas tens mais comunicação com a fronteira. Ten outra gastronomia, um pouco parecia a nossa. Mas tem outra gastronomia, tem um pan diferente. Então, se vas a comprar coisas a Portugal, que ali em Espanha, mais buscando um pouco o artesano, não as encontras. Então, a comunicação com Portugal é agora muito mais... É boa. É muito boa. Porque foi curioso, nós entrevistámos, e penso que foi em Valverde, e que o informante com quem estávamos a trabalhar dizia há 3 povos, há os portugueses, aos espanhóis e aos povos reianos. E para nós não há nacionalidade. É tudo o mesmo. Claro. E então, ele falava muito de uma... Mas ele é de Valverde. Então, daí talvez estavas a dizer que em Valverde há uma... Uma relação... Havia mais comunicação com o contrabando. Date conta que Valverde, pois, empezou com o café, e alguns que os tistenam lá, porque estão com outras coisas, porque estão com outras coisas, porque estão com a mão. Esse é um tema que agora não vamos a sacar. Então, a comunicação... Date conta que a gente que vinha do campo de Valverde, Valverde existiu por a gente do campo. E essa parte de gente do campo era de Portugal. Uns que se casaron com os espanhóis, outros que tinham comunicación com o contrabando. Esa comunicación é a que mais frutos fai, porque, como um tema ilegal, pois, mais se agarran aí um pouco a tradición, falando assim, não? E a anedota do contrabando, que me comentabas antes tamén, pois, a mesma anedota de Valverde, pois, viva a gente, se ia de noite, acababa o trabalho do campo das Oliveiras, e se viva a Portugal. E claro, uns te comentan, pois, te paraba a Guardiñas, e te pagaba uma pelida, e, depois, por exemplo, e te pagaba outra, e te vinha sem a carga. Ou... un homem que é de Valverde, que foi moi suau, que aquela noite não iban a ser de contrabando, mas tiveram que ser, e volvei o cavalo a casa, e ele levava e pegou um tiro, e volvei onde ia morrer o cavalo. Temas apuntou. Algunos vinha não apareciada em casa, outros... pois, dormían em pueblos allacentes e aí da fronteira em Portugal, porque estava noite má, pois, fíjate, uma noite destra de inverno. Pois, te guardaban em casa, e, depois, vinham os guardias, a tua casa, a ver se estava... antes não havia uns de judiciário, entram e sacamos, e te pagamos uma parida de um tiro. E há muitas... muitas leyendas de Portugal, em Valverde, bastante. E, quando vai a Portugal, fala mañego, ou fala castelhano? Aí, quando vou a Portugal, me comunico melhor em castelhano. Vou e fala fala, mas é melhor falar em castelhano. Pelo menos nos povos fronterizos, será que, ao estar com as fronteras, passa um pouco, eu estive no Brasil, e a fala minha convalidava máis como brasileiro que como português. Sabes por que? Porque aquele português que se foi, era um português mais um pouco parecionoso. Digo, ei, que fora por isso. Aí falado com um brasileiro, parecia que estava no lugar. Agora, aí falo com um português, e a estar tamén um país, pum, com fronteira e tal, pois é melhor falar em castelhano. De feito, eles nos entendem melhor em castelhano que em português. A non ser policídeos, as vias pequenas que estén pegando com Valverde, e essa gente de Valverde que se criou no campo, hai máis comunicación com essa gente. Pero a gente que, que vive, por exemplo, aqui em Penamacó, si, pois nós diríamos, ponme un cafetinho, meh, que o que se entende. Pero já se te pôs a falar num tema como o português, afinal, a falar acabando em castelhano. Por menos a mesma passa. E achas que há uma diferença muito grande entre a forma como a geração mais jovem, Paula Manheiro, e a geração.